muito bem vindo gamers plantão estamos de volta então a survivor de aftermatch acredito que a gente colocou as coisas nos eixos agora no dia 67 que a gente está aqui aumentamos os campos de plantação colocamos aqui o santuário estamos investindo agora mais em casebres para trocar digamos assim nossas moradias então a coisa devagarzinho está evoluindo inclusive eu vou demolir um cara aqui vamos tentar fazer no lugar ali um casebre tem que demolir dois agora eu tenho lugar ainda tem lugar mesmo tirando duas estão vendo bem atrás da câmera tem aqui o velocidade eu coloquei na 3 agora a gente não tem o símbolo que agora tem o símbolo especialistas está basicamente voltando com todo mundo para organizar a brincadeira né acho que estão lembrado do vídeo passado sair tem você você era pegando de resto só já está ficando mais ou menos bom aqui a gente vai tirar dois depois de dentro da cidade para fazer outras coisas a gente tem quatro de mão de obra sobrando né vamos ligar a segunda escola cara da manutenção tem aqui da 12 de 15 tem lugares ainda né opa vendedor errante 15 15 de repolho entre esses dois é que eu vou na terceira é a mesma coisa e aí foi para 290 pontos tá a gente fez pesquisa de armazenamento de energia a gente como é que está de concreto deixa até ver que está começando a encher aqui ainda vamos dar uma olhada aqui a gente estava na questão a capacidade na velocidade de produção aparelho exterior estruturas telhados jardim botânico não não era bem santuário a gente fez não livre de pressão terro digno barris maiores posto perfurado 350 pontos a gente não tem ponto mais para fazer essas coisas aqui 150 pontos separação do lixo revirar décadas de lixo para o resultado da composição fácil é que a gente tem que aproveitar e aumentar o plástico o plástico a gente não tá precisando aumentar muito não concreteiros 250 pontos isso a gente tem pesquisa aqui fechou velocidade 3 fez mais uma casa isso vai melhorando a felicidade no geral brigo precário está para 37 pessoas tá e a gente tem 8 vagas só que eu preciso de mais metal para fazer mais um casebre não tenho 30 vai vou colocar bem aqui velocidade 3 a gente tem 3 vagas sobrando aqui é o sucateiro o cara do concreto está aqui vai pegar mais um tá aí vai ficando acho que só as torres vão ficando vazias sem trabalhadores mais especialistas prontos se duvidar daqui a pouco eu já peraí é você que está aqui ok voltando todo mundo você é a última que está aqui fora na próxima turno a gente já manda sair uns caras e já vai estar mais gente inteira já tem 4 pessoas inteiras na verdade para sair mas enfim ok ok o que a gente precisa contaminação e poço é para cá sempre eu sei que esse poço eu fiz meio perto aqui tá é prioridade minha aqui agora é fazer o cara então que vai limpar onde está não é o queimador onde está aquele cara estação ambiental precisa de 150 nossa é bem caro e ele consome energia elétrica 12 então a gente tem que começar a fazer energia elétrica tá é vamos fazer primeiro energia elétrica e um armazenamento aí é o seguinte a gente vai fazer provavelmente nessa região aqui ó na série passada teve um usuário castelo xyz se não me engano ele deu uma dica muito boa vou agrupar todos os prédios elétricos porque ali fica chamando raio então daí opa tempestade de inverno já está para chegar mais uma aí a gente não está mais com problemas de agasalho tem 10 sobrando vai chegar em quanto tempo? um dia já vamos colher tudo agora aqui então para prevenir tá velocidade 3 de novo a gente tem 12 casas sobrando a gente tem 12 casas sobrando mas agora com isso aqui vamos dar uma freada vamos agora tirar as poluições precisamos juntar os dois aqui especialistas prontos você voltou você voltou isso está bem longe certo agora vamos voltar para casa vou pegar aqui 4 caras você 1 2 3 4 5 5 caras vamos mandar passear para fora vamos ver para que lado a gente vai deixa até para ele dar uma esticada aqui já a gente tem um objetivo a expedição mecânica aqui que está projeto da manhã espera aí ele está apontando aqui alguma coisa então você vem vindo para cá tem bastante recurso para cima então vocês vão subindo você pode explorar do lado lá e vocês vão indo pegar aqueles recursos lá vamos tentar agrupar esses caras aí mais um você tem? aí fechou velocidade 3 novamente a gente precisa agora de mais pontos de ciência para fazer qualquer outro tipo de melhoria 24 e 48 vai muito longe até a gente juntar tudo que precisa eu posso fazer um cara desse já vou fazer perto desse banheiro acho que esse tipo de estrutura não tem problema ficar aqui perto do banheiro dá até para ficar aqui cabe aqui cabe aqui isso já é uma preparação para limpeza depois do futuro do terreno né temos bastante comida eu preciso fazer comida à base de vegetais tá certo aqui? não, tá errado a gente tinha colhido tudo mais ou menos ali aqui aqui expedição mecânica cara e a dicas guarda está vazia mas agora é exatamente possível ver marcas de pneu chegaram a... peraí não nos machuque não queriam se fazer mal nosso carro quebrou acabamos sofrendo um acidente afirma um jovem vamos pegar esse aqui ganhei algumas coisas aqui do cara legal então quest complete você vai lá para cima você vai lá para cima naquela gasolina lá a gente tem um carro disponível lá para pegar mas não é o foco agora ainda né bom então pelo menos uma missão a gente acabou agora outra projeto da manhã vai ter que procurar na que está aí não faço ideia ainda mas tem muita coisa no mapa para a gente coletar muita mesmo essa aqui está meia vida está voltando para casa a gente vai pegar todos esses caras aí e deixar 100% de vida velocidade 3 começou a construir aqui o nosso painel solar opa apareceu uma idosa é aquela veinha lá que é meio inteligente de blusa circula rumores que uma idosa sente que ele corre tá é a charada dela gosta de charadas? responda essa os pobres tem os ricos precisam você morre se comer os pobres tem humildade os ricos precisam se comer dinheiro? não os pobres não tem então é umidade lembrança cabeça errei não era isso tá aqui foi feito aqui o painel solar ele gera 8 a gente vai precisar de mais painéis solares só para o nosso amigo lá que vai usar 12 né a gente viu lá tem um pouquinho de roupa mas tem como é que tá aqui? ah tá baixando já perfeito ferramentas tem 48 deixar fechado esse cara aqui a verdade é que faça agasalhos realmente e aqui você limpou o poço lá já? onde tá aquele poço? tá bem aqui 13% já dá pra pegar aqui de volta não é aqui move vocês pra cá de novo deixa eu ver aqui a área vai pegar é vocês aqui assim especialistas prontos tem alguma coisa rolando aqui ó um monte de inseto vamos andando aqui todos aqui estão de boa e você aqui tá voltando quase chegando aí a gente vai ficar com todo mundo 100% de energia já hein fica bem legal ah aquilo é verdade isso aqui não vai ter na mapa que tá comigo tá certo tá a gente tem dois painéis solares agora teria que fazer um cara desse aqui mas é 30 de metal eu não tenho metal pra isso noé nasceu já vai fazer a arca aqui a felicidade tá melhorando já tá amarelinho não tá mais laranja muito bom 15 roupas tá subindo ferramentas tá se mantendo ali legal a você a gente tem que mover tipo pra cá por enquanto acho que é um bom lugar aqui 30 de metal de novo chegou a última chegou a última tá vamos ver aqui você só chegou ó algumas coisas a gente vai buscando aqui já pegando todas essas coisas que tem aqui legal vamos deixar assim né a tá chegando aqui a menina que vai se curar dá pra fazer agora a nossa bateriazinha aqui rosa nasceu tá melhorando a coisa hein Bianca entrou em fase adulta vamos começar a recolocar esses caras aqui ó 1 1 2 3 3 aí fica isso opa aí ó viu vamos ver o que vocês estão pedindo aqui para além da razão um grupo desorganizado de bandidos avança contra o portão eles carregam um olhar perturbador e brandon urros in como é? ininteligíveis é difícil dizer o que incitou o tamanho e frenzy do bando mas ameaça o evidente com a resposta é é tentar distraí-los então vamos lá tem que esperar o portão cair para esses caras brigarem aqui o portão não vai aguentar 5 bandidos ali já vamos deixar inclusive isso aqui de capa 3 bandidos mas se eu tenho 3 cara aqui vai segurar de boa isso aqui o portão foi invadido ó lá só porque lá ou que um Fiz bem em deixar 3 especialistas Fechou, cara Vitória Vamos mandar reparar Vamos dar uma olhada aqui Tá, você Vou pegar aqui Aí os 4 caras que estão fora 1, 2, 3, 4 Tá certo, tá certinho, todo mundo Fechou Mais um entrou na fase adulta Vamos deixar 2 carregadores Em breve a gente já tem mais Torres aqui pra Aqui já tá com 1 Só faltava aqui Quem que tava pegando coisa ali? Acho que era comida Mas enfim, eu não tenho que pegar comida mais agora Tá, o que que isso aqui quer dizer? Desconectado na rede elétrica Como que eu faço a rede elétrica se conectar? Tá aqui Justamente esse cara aqui Tem gente que vai andar Ok Era só você que tinha aí Que tava sem missão E os caras que estão aqui na colônia Tá tranquilaço Já estão 100% de vida Vamos ver, hein Se não tiver mão de obra Não interessa É, mais mão de obra do que outra coisa Tá, vai Aceita Aí como você chegou Eu vou pegar você que tá mais tempo em casa Vai papar um monte de você, tá? A gente ainda tem casa Tem 3 espaços de abrigo Mas a gente não vai fazer mais com a Zebra por enquanto, tá? Tá, tá indo você também Aqui, tá girando Guardando a eletricidade agora Agora seria o caso de a gente já começar a fazer O cara da limpeza ali Estação ambiental Como essa região tá causando a poluição É só que tem um poço ali, né? Tá E aí eu vou fazer aqui Uma estradinha Assim Tá rolando Aqui acabou Ah, você pode vir Pegar aquele lá Pegar aquele lá já Aí, ó Tá indo Vamos coletando coisas Aqui vai faltar material Não há sombra de dúvidas que isso vai acontecer Eu não tenho nem o ferro suficiente Não tenho nem o concreto suficiente Mas é um começo Que a gente precisa tirar isso aqui Pra parar Que esses caras se machucarem Essa brincadeira aqui também Mais um nasceu Cara, eu tô com sete de mão de obra Acho que a gente já repôs tudo, né? Vou começar a colocar Agora acho que não deixa Material suficiente aqui É, como a gente falou Os dois estão faltando aqui Ó, essa Beleza Você pode explorar aqui Você tá pegando aqui Você tá indo pra lá Vai encontrar aqueles caras lá Tá Você Pode explorar aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Só pra dizer que não fez nada Vamos pegando essas armas aí A gente já tem algumas armas aqui Logo, logo deve completar Depósitos de frutinhas esgotados Não, mas aqui não tem Onde pode ser frutinhas Vamos pegar o cara da caça Esse é o silvicultor Que tá pra mover Aqui, ó O cara da caça Tá aqui Vai lá Aí sim Aí a coisa começa a andar Um pouco melhor Apareceu de novo A idosa Vamos ver qual que será A charada dela Dessa vez aqui Quanto maior eu for Menos você terá Se a doença for maior Menos vida você vai ter Uma mentira Se for maior Uma árvore Arrogância Doença Não, não é Tá Vai, melhora aqui Não sei o que vai de material Não consegui visualizar Mas ele tá fazendo ali Já fez aqui alguma coisa Especialistas prontos Nada? Cara, você vai ficar parada Não vejo futuro pra você agora O inverninho demorado Eu tenho aqui, ó Esse cara tá aquecendo essa região Esse cara tá aquecendo aqui Bem-estar tá bom Tá, entretenimento A gente precisa fazer mais Ele tá produzindo 20 Demanda é 26 Tem aquele cara Só que vai usar bastante ferro Que eu não tenho ainda Mas esse aqui A gente vai fazer com certeza Vai morrer uma pessoa de velhice Porra, tá saindo isso aqui Aleluia, cara Sebastião nasceu Deixa eu ver como é que tá isso aqui Com a 2 de 15 Já tá Zeradaço Tá Vamos mover Você pra cá Vamos tirar aquilo ali Aí o próximo Ele tem tipo um depósito Daquilo ali Um aterro sanitário Vamos colocar longe isso Tá, vamos colocar aqui Não, não gostei dessa região aqui Bem aqui assim E daí aqui A gente obviamente Vai fazer uma estrada Que vai chegar lá Aí Tem bastante coisa Pra ser feita agora Ainda vai precisar E muito De Concreto E de ferro Tá, aqui desflorou Deixa lá rolando Aí Estamos explorando o mapa aqui Esses caras Enquanto não achar recursos Que eles vão vindo pra cá Pegar todas essas coisas aqui Esses três estão limpando aqui Tem aqui pegando Beleza A gente dividiu em dois subgrupos Aí Legal É A gente sabia que não tinha Opa Peraí que ele acabou Um depósito de metal Metal O sucateiro Aqui tá pegando Ali também tem Acabou o inverno Ótimo, ótimo, ótimo Vai começar os pontinhos De volta De novo A gente já ficou bem carente De roupas ali ainda Tá vendo Ótimo 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 Tá seguindo Vou reparar aqui Aqui Você não tem mais madeira ali Vamos mover aqui Um pouco pra cá Tem bastante árvore aqui Pra você tirar Opa Que foi isso Por que tá tão claro aqui velho? Tá, foi ajudar lá. Tá, obviamente ciência é prioridade. Cara, muita coisa rolando no mapa, tem umas tempestades aqui, isso aqui provavelmente o meteoro caiu aqui, tem que fazer, melhorar, urgente, a minha coleta de recursos aqui de metal e de concreto. Tem 220 pontos, com 220 eu acho que não consigo melhorar nada nesse sentido ainda. Uma reta é robusta, ferramenta certa para carregar, eu preciso de 250. É, 250 pelo menos pontos de ciência aqui. Isso aqui já vai acabar também, já vai melhorar uma coisa a menos para a gente se incomodar aqui, né? Maitê morreu e o William tá contaminado por radiação. Como é que tá nosso depósito aqui? Está faltando de tudo, de plástico, como é que tá nosso cara que pega plástico? Tá, aqui acabou de pegar. Óbvio que eu já vou mover esse cara aqui para essa região aqui, ó. Tá, bem complicado aqui, a gente tem uma água ali no meio ainda. Tá, você, tá aqui tá, os três aqui estão pegando, é vocês que estão livres aqui. Tá, você vai lá pegar aquilo lá, você pega aqui, Desculpa, eu não posso fazer isso. Vamos lá. Não vai acontecer. Ok. Aqui limpou já é uma coisa menos, cara. Ainda tem jeito. Nova missão. Visitar uma cidade de ruínas, tá. A gente vai fazer isso na sequência, com certeza. Eu já não tenho mais linho. Dá para tirar um cara daqui então, porque não adianta deixar uma produção forçada aqui, se eu não tenho. Cara, tirando madeira, o resto está horrível, velho. Horrível mesmo. Bom, tem muitos pontos aqui de... Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui fez o nosso depósito. Ótimo. Tá. Você pode ir vindo para cá. Certo. Você vai explorar aqui. Você está pegando lá. Tá. Você vem lá, traz essas coisas aqui então. Beleza. Tem carros pelo mapa. Não adianta pegar ainda. A gente não tem mecânica. Não está produzindo peças e por aí vai. Finalmente estabilizamos acima de 50 pessoas. Tá. Eu acho que a gente consegue encerrar essa gameplay de uma forma muito melhor. de uma forma muito melhor. Cheguei a 400 pontos. Eu vou melhorar ali a questão da produção de concreto. Marreta que a gente falou aqui. A gente está pesquisando que a gente já conseguiu a pontuação para isso. Beleza? Então dessa maneira vamos estar encerrando mais um encontro nosso. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente, cara, minha gameplay começou a andar. Acho que a coisa acalmou. Vamos ver na sequência se continua aí progredindo nossa sociedade. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa-me nos comentários. Amanhã a gente volta a mais um episódio aqui no canal. Até.